Olá pessoal do Youtube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal E galera, do vídeo de hoje a gente vai reagir ao rap solo do Steven Universe A gente acabou de reagir ao rap da Crystal Jans, que eu imagino que seja toda a equipe aí do Steven E agora a gente vai ver o solo dele no canal do Papyrus da Batata Lembrando que o link do rap original vai estar na descrição, o canal do Papyrus também vai estar na descrição Passem lá porque o cara é foda, o cara tem rap sensacional, assim como o Iron também tem Então mano, se inscrevam no canal desses dois porque eles mandam demais, demorou Vamos ver como é que tá hoje o do Steven Universe, Eu Sou Um Monstro E o Papyrus chegou pra mim e falou, ó mano, eu acho que se você ver o rap solo do Steven Universe Você vai, ó, dar aquela motivada games, tá ligado, pra poder assistir o desenho E agora eu tô até com um pouco de receio aqui, mano, eu vou focar totalmente na letra, na batida Eu acho, eu imagino que seja um rap agressivo Porque assim, o Papyrus ele tem aquele costume de fazer uns raps agressivos E pelo que eu tô vendo ali, Eu Sou Um Monstro, imagino que seja uma pegada agressiva Então talvez vai me interessar bastante, porque eu curto pra caramba rap agressivo Então vamos ver como é que tá, play Aviso pra react, é importante ver o rap da Crystal James, tá, a gente já viu já Tá, ele falou amigos, então eu imagino que não seja a família dele Tudo que eu sempre quis, nunca tenho medo, isso não é segredo Vocês trazem meu final feliz Eu sempre sei o que fazer Mas o que aconteceu Todos estão seguindo em frente Menos eu Caraca Abandonaram ele, foda-se Voz e letra, papyrus, batata, beat mix master, idol master Edição do Yuma Ah, Yuma, né A Yuma é incrível Ah, ele fica rosinha lá É o que Caraca É um estilo em reverso Caraca, mano O cara é uma criança, mano Já tô marcando um casamento Que porra é essa Tá, beleza Agora eu já sei que ele Ele teve um pai e uma mãe e tal Só que eles lá eram os amigos dele mesmo Papyrus, mano Esse papyrus sabe fazer uma parada É bagulho agressivo, mano É, eu acho que eu nem preciso terminar o rap Eu já tô Eu já tô curioso Quero ver essa parada aí de reverso, mané O bichão ficou do mal Caraca, ele vira aquele bichão Cara Mano Ah, curaram ele com amor É isso? Eu nunca tive mais Eu tenho que seguir em frente Eu não sou a criança Que sou Ele foi curado com amor, mané Eu não sou um anjo Não, não Mas Querem me ajudar Mas não dá tempo Só me deixem Vai Caraca, véi Eu tô Eu tô quebrado Eu tô Eu tô bugado Só sei que isso ficou muito bom, véi A Yuma é muito Muito incrível, né Realmente Edição perfeita Magnífica Maravilhosa O Yuma A Yuma A Yuma é incrível É Enfim Eu tô as teorias aqui É Deixa eu parar aqui, ó Não, eu quero parar nele Nele no estilo demônio aqui, mané Caralho Vai ser nesse take aqui mesmo, mané Que foda Mano Ok, vamos lá Já sei que a Crystal James Era realmente o time dele Não tinha nada a ver com ele ser criado Pela equipe lá Eu achei que por algum motivo Era as mães dele Sei lá do que eu pensei isso Mas enfim É Todo mundo resolveu seguir em frente Já estavam cansados Sei lá De ser herói Não sei É Eles apenas desistiram Resolveram seguir com as suas vidas O Steven se sentiu É Sozinho Imagino que os pais dele Não deviam ligar pra ele Porque, né Senão ele não teria mencionado ali os pais Ou teria, não sei É Então, tipo Todo mundo seguiu em frente Ele não conseguiu Ele queria aquela vida de herói Eu não sei Eu tô chutando, tá Não me julguem se eu falar errado Mas, tipo Todo mundo seguiu em frente Ele não conseguiu seguir em frente Se tornou um capiroto Todo mundo desistiu de seguir em frente Voltou pra lutar por ele E curou ele com amor É isso? Não sei se é isso Mas explique aí Eu fiquei de veras curioso E... Pode explicar Pode explicar Porque eu não ligo pra spoiler Pode falar Pode mandar Pode mandar Só que aí vai dar sua consciência Porque se tiver gente no chat No chat lá Nos comentários Que se importa com Com spoiler Aí vai ser meio complicado Mas eu não me importo Então se vocês quiserem Falar o bagulho todo aí Pode falar Porque pra mim a experiência Assistir não é a que vale Tá ligado? Então, tipo assim Mano, pode explicar aí Fica à vontade Fica à vontade pra não explicar aí Que realmente eu fiquei curioso Na moral E... Mano, quando o Papyrus Ele fala uma parada Realmente ele... Ele cumpre, tá ligado? O cara literalmente Chegou pra mim e falou Sgamer Você vai reagir ao meu rap E você vai ficar com vontade de assistir Eu falei Não vou Não vou não Eu acho que não E o ar... Vou botar a aposta aqui Eu acho que não Ele falou Não, tranquilo Então você vai ver lá Cara Essa parada agressiva nos raps São, tipo, fenomenais Tá ligado? E o bom é que a voz do Papyrus Ela encaixa muito com uma parada agressiva Então, tipo, isso Isso fica muito perfeito Eu gostei pra caramba dos dois raps Do da Crystal Gens também Mano, foi bem o reverso mesmo, né? Aqui é uma parada de ódio Agressividade E a Crystal Gens sobre amor Caraca Os caras tem um Q Altamente elevado, né? Pra fazer rap É impressionante É impressionante como Os caras conseguem formar as letras Criar uns raps, assim Perfeito, tá ligado? Muito bom mesmo E quem sabe eu não venha assistir, véi Realmente eu fiquei curioso Mas eu acho que estive em universo Eu vou assistir em off mesmo Porque, como eu falei São muitos episódios Eu não tenho paciência pra ficar vendo Ainda mais em live, tá ligado? Porque, tipo, se o bagulho me interessar mesmo Eu vou querer assistir sem parar E em live eu não vou ter essa proporção Então Eu acho que esse desenho específico Eu devo assistir em offline Mas, cara Eu joguei o livro pela capa Eu joguei o livro pela capa Se vocês voltarem no meu react Do super choque lá O final dele em específico Eu falei que estive em universo Era uma bosta Esses desenhos de hoje em dia Era uma merda Capaz de até Clarencio ser bom, mané Titio Avô Titio Avô é da hora Não O Titio Avô Vamos combinar que Titio Avô Eu gosto de Titio Avô Mas Clarencio, mané Clarencio eu acho Muito merda, mané Aí depois vai chegar Os caras com uns rap aí Mostrando uns bagulho Que o Clarencio virou O Hulk, mané Aí eu vou ter que calar minha boca também Enfim Esse foi os reacts de hoje Rapaziada, muito obrigado Geral que assistiu Lembrando que o canal do Papiros E o link do Rap Original Vai estar na descrição Dá uma força pra ele, mano Que o cara manda demais O cara tá sempre aí Se esforçando pra trazer As melhores letras E tipo Fenomenal, fenomenal O cara faz letra O cara canta O cara é realmente insano, mané Então é isso aí Um grande abraço Valeu Fui! Fui!